Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta para finalmente remover o rei do nosso grupo E agora eu vou colocar a Momo E vai ser esse grupo aí lindo, bonito, maravilhoso Nina, Momo e Ryu O modo vai ser de ataque, o Ryu vai bater muita coisa E vamos lá Tipo virou um dragonzão gigante Agora Só como eu sabia que eu ia estar Nossa, com tão pouco AP E vida também, mas tudo bem Acontece Shield, você usa shield também E Momo Eu tinha esquecido disso, cara A Momo tem Warshout Eu tinha colocado nela Que essa habilidade estava no peco, se eu não me engano Só que porra Desisto do peco Ah, eu odeio esse golpe Ah, mas ninguém ficou Glória a Deus Eu não sei Isso só sobe Esse ataque Esse ataque, né Esse É Tá bom Médio Vamos botar isso aqui de novo Porque esse bicho Não tem cara de ser um cara que bate muito tranquilo Eu vou começar A usar Might No Ryu É que o Warshout é bom Mas na real não faz muito sentido eu ficar usando o Warshout Porque só tem o Ryu pra bater De dano físico no caso Ai, que o Loro está aguentando a porrada na moral Agora Vamos usar foco Eu vou tentar alertar ele E deixar o Ryu mais forte Errou 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 também, otário Tá, vamos de Shadow Walk Mais um Zulow nele E mais um Might No Ryu 2.500 Ah, mas estava com foco, né Então Pô, eu vou tentar usar com foco de novo Agora Eu vou tentar diminuir a defesa dele E começar Agora eu vou parar de tentar subir o dano dele Eu vou começar a tentar roubar Porque Não lembro muito bem Mas ele tem Eu lembro que ele tem um item importante Errou Ah, Dragon Blade foi de primeira Tá bom Chabraski Vou agora só de Shadow Walk com ele também E agora eu vou usar Multivitamin E mais Speed Pra mim não faz muito sentido Tipo, Multivitamin C pra recuperar o HP inteiro E Vitamin C pra recuperar 100 de HP de todo mundo Pra mim isso é meio doideira Os nomes que ele colocou Aí, já fiquei com X Foco Shadow Walk Link Mono Cara, eu vou entrar aqui Porra A Nina E a Mono Eu vou pegar o HP mais ou menos na merda Porra, enfraquece, cara Pelo amor de Deus Ai, caceta Logo o Ryu Fica com o Halley Pelo amor de Deus Tá O Nina Acerta ele Momo defende Caraca Tá, mesmo defendendo Vamos recobrar A consciência Ói, tchau Vem, tchau O E agora você é bate normal mesmo E agora Eu tô tipo usando esse Shadow Hawk na chance de matar ele Aí eu não preciso me preocupar muito com o que iria acontecer Mas a Nina conseguindo relar o nome já fica tudo tranquilo Nossa senhora Ela tá com pouco HP agora Preciso matar esse cara logo Tô ficando sem mana E porra Se ele bater de novo na mão A mão morre Aí matou 5.000 XP Vai subir mais um level Tá ficando bem forte E ganhei Dragon Armor Eu tô com Dragon Armor e Dragon Swords Med Miria está certa Tá não, menor Olhe pra nós Ah, Broody Tudo que sabemos fazer é Lutar e nos matarmos Desse jeito Mas Eu não pedi pra ser da Broody Eu não pedi pro poder Eu só queria Ficar com você Errei E você E você, Med Minha família Porra Olha Olha Isso não é justo Porra O cara mete um papo desse Ei, Med Talvez a Broody Seja mesmo amaldiçoada Espero que não Espero que não Realmente, Med Ah, eu tô com o Rei de novo Carra de QA Parece importante É, eu acho que pra cá Não deve ter mais nada Mas eu não sei porque Voltou pro Rei no grupo Não gostei disso não Mas eu acho que eu tenho que voltar tudo Que agora com o cartão A Eu vou estar liberando Um canto novo Agora vamos meter o pé daqui Só que eu não lembro Nem onde é que é Eu lembro que é um elevador Ah, aqui Bem mais tranquilo do que eu achei que seria Mas tudo bem É, a merda é passar por esse lugar de grama aqui De novo Porém Não sei se tem coisa pra esse lado Que eu não fui pra esse lado aí Ou eu vim daqui Eu vim dali É, tá certo É, Nina subiu Mas não deve aprender o Millionaire É um ótimo golpe pra X1 Com o Boss, né É, como eu quero atingir um só inimigo E acabar com a vida dele É, tem uma saída pra cá, né Vou dar uma olhada Vou investigar Não queria estar investigando essas coisas Com o Rei no grupo Mas vida que segue Ah, mas é só a caixinha aqui Então tudo certo Porra, tô achando tudo do Dragão Ah, é, falando do Dragão Eu não vi os equipamentos do Dragão O Dragão Blade aumenta É, um golpe de fogo É, pra esse lugar aqui é bom, né Pra essa parte que eu tô aqui agora Vou botar Você pode usar a Royal Sword? Não, né Ah, também tem a Dragão Armor Que protege fogo e aumenta É, tá bom É, tá bom É, força e alma é bem bom pra ele também Então, é nóis Pra esse armazém alguma coisa Vazio Ih, caceta Shadow Walk Vou usar Speed no Rio Ver se ele consegue Mais tranquilo E você, ó Já tá O Milionir Acho que é a última habilidade Que ela aprende Nem tem mais espaço Pra ela aprender a habilidade É, 200 não é tão ruim assim Mas se esse bicho bater no Rio Ele morre, né Aí, quem vai der bater o que Ganhou o que aqui Ganhei 5 mil de XP Caramba Aí aprendeu o Death Ganhei uma maçã verde Vamos continuar seguindo Porque eu acho que tô quase saindo Não Agora eu tô aqui Que aí eu tenho que subir Nossa, aqui é uma volta aqui Só que o desgraçado não consegue subir Um morrinho de terra Fazer um parkour Tá ligado Pô, o negócio é tranquilo onde subir Ah, velho Aí, tô perto da saída, hein Caceta Se eu já venci dele uma vez E ele fugiu na primeira Então a vitória é minha Mas porra 5 mil de XP, mano Nossa senhora do céu É, agora eu tenho que voltar lá Pro dormitóriozinho Que aí lá perto tem mais um lugar Que tem uma chave Pra poder Ativar Só espero que esse cor Não bote ninguém pra dormir Principalmente botar o Rio Pra dormir E aí E aí E aí E aí Botou o LEGO 30 Parabéns Mas eu não queria isso Em nenhum momento Porém Fui obrigado Ah não É ali mesmo Tá achando que era Mais pra frente Mas Aqui é o lugar Ah não Tem que trocar primeiro Antes de descansar Não Burro Agora vamos que vamos É O lugar Das portas Aqui ó Porta A B É a primeira É a próxima Passou o cartãozinho Ok Verificando em D Porta liberada Light Bangor Eu acho que isso é pra É pra Nina Não Eu não Eu não sei Pra quem que é Não E pra mim Era Aqui o caminho Mas pelo visto Não é É pronto Agora que atravessi ali Pra esse canto Ali tem um negócio Parece um botão Só um botão Não é um botão Não Card que é necessário Para acesso Opa Analisa Ok Porta liberada O que será Essa porta Tá Vou pegar pra esquerda Primeiro Porque Esquerda É o caminho Dos perdidos De acordo Com o Hunter O Hunter Falei E a esquerda É o caminho Dos perdidos Ai ai Mas pelo menos Eu não vou ficar tipo Hum Tem que voltar Naquele lugar Depois Aí Depois tipo Volto Tudo Chego E Não tem nada Vamos ver Como forte É esse bicho Aqui Pô Ele aguenta A porrada Bem E raio Também E bate Bem Também Ah Agora que eu Lembrei Que ele Tava com Aquele item Que Cagada Agora Não tem Mais O item Mas Tudo Bem Vamos ver Typhoon Como é Que você Sai Contra Eles Mesma Coda Que Raio Eu Eu Fiquei Paralisado Que Merda Mano Com 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 O rio Petrificado Não dá Fazer Nada Não dá Pra ter Dano Mais um Bego Sem saída Porra Esse é Um Vampiro Diferente Do Outro Que isso A galera Que é Muito Mais Forte Do Que do Outro Cantos Ó O Momo Acertando Murcego Que Isso Rapaz Regenera Triple Mo Pra mim Double Era o Máximo Ice Blast Nele Então Tchau Tchau Cara, eu não sei o que está havendo Mas eu estou passando Muita dificuldade nessa parte Aí Porra, 2017 XP Será que se eu trocar A arma do Liu Vamos voltar para Royal Sword Entendemos bem Ah, esse passo aqui é muito bom para essa área Vamos ver Faz sentido ser Eu tenho que recuperar no HP Porque eu estou com um monte de HP É, eu tenho que tentar matar esse bicho É, caceta, mano Boa, garoto É, eu vou tentar usar o Shadow Walk Ver se vai funcionar Mais um millioni Não sei se vai ter mais Aê Que delícia de XP É, para cá não tem nada Espera aí Ué, está começando a chegar a um lugar meio doido aqui Eu acho que eu estou ligado que lugar é esse Vou começar a enfrentar os boys antigos Mas eu vou estar começando a fazer isso no próximo episódio Então, até o próximo episódio É, nóis